Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Dois homens foram presos em flagrante planejando entregar armas para membros de uma facção criminosa no bairro Coroado, zona leste de Manaus. Os suspeitos tentaram fugir, mas foram pegos com quatro armas de fogo, munições e drogas. A ação da Secretaria de Segurança Pública foi realizada nesta sexta, dia 20, e foi motivada por uma denúncia anônima. Os dois infratores, de 28 e 33 anos, já possuem várias passagens pela polícia e respondem a crimes como roubo, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Na matéria abaixo tem mais detalhes desse caso. Eu sou Anilton Júnior do Portal Norte de Notícias.